. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e todas, aos convidados, àqueles que nos assistem pela TVA ou pelo YouTube. Boa tarde. Nós agora vamos dar início à nossa audiência pública que vai e tem como objeto discutir uma questão muito relevante para o nosso Estado, que tem nos causado dor, porque, de fato, pode comprometer toda a vida marinha e náutica do Estado de Santa Catarina. Bem, mas nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, então, estamos dando início a essa audiência pública convocada pela Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia e Minas e Energia, atendendo a proposição de minha autoria. Essa audiência tem por objetivo discutir os impactos econômicos e socioambientais de uma possível exploração de petróleo no litoral catarinense que vem sendo programada pela ANP. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, autorizou e incluiu áreas da Bacia de Pelotas e Santos na 17ª rodada de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural. E ela ocorrerá já no dia 7 de outubro de 2021, mediante uma sessão pública de apresentação de ofertas. O leilão em questão oferece a Bacia de Pelotas, que abrange parte do Estado de Santa Catarina e, consequentemente, as nossas praias. Porém, ocorre que a referida Bacia é o setor que apresentou a maior proporção de espécies em níveis mais alarmantes de ameaça, que coloca em risco todo o litoral catarinense, o qual tem no turismo e na pesca suas principais fontes de renda. No entanto, toda essa rica economia, empregos e renda estão sendo postos em risco pela ANP, pela irresponsabilidade do governo federal, tendo em vista que a mais absoluta falta de estudos, análises das bacias sedimentares, impactos ambientais e planos de contingência subsistem. Nós não temos estudos ambientais adequados aqui, pessoal. É por isso que é temerário leiloar as áreas sem referência técnica e, por isso, que mesmo que não haja um vazamento, é importante que se diga, a contaminação vai ser inevitável aqui para a gente, para o nosso litoral. Nós não sabemos o tamanho dos danos e prejuízos que o litoral catarinense sofrerá, mas sabemos que eles serão irreversíveis para a nossa história e para a nossa economia, afetando diretamente, meu amigo Ivo, a nossa pesca, que é muito mais do que um setor econômico, é o nosso sangue, a nossa raiz, a nossa história, afetando o marquito, o setor do turismo, que é uma das fortes economias da nossa região, do eixo litorâneo do estado de Santa Catarina e, consequentemente, a economia, abalando a economia de todo o estado. Além do fato de não haver os estudos necessários até o momento, nenhuma audiência foi realizada com a população de Santa Catarina e do litoral sul. Isso é incrível. É isso que mais nos assusta. Por que é que Santa Catarina não foi informada? Nenhuma autoridade pública do estado de Santa Catarina tinha conhecimento disso aqui. Nós fomos informados pelo Instituto Araiara, que nos procurou por meio de uma audiência, e pelo Observatório Nacional do Petróleo e Gás. Se não fossem essas instituições vigilantes, instituições do terceiro setor, que têm feito um trabalho voluntário de preservação ambiental, nós jamais saberíamos do mal que está na iminência de acontecer e se abater sobre o estado de Santa Catarina. Então, eu quero... Eu faria outros agradecimentos no final, mas o meu coração já exige que eu entregue a vocês aqui a minha gratidão. não a mim, porque nós somos apenas um pequeno instrumento dessa causa. Mas há o estado de Santa Catarina, o que vocês têm feito pela preservação das nossas vidas e da nossa história. Bem, meus amigos, concluindo aqui a nossa fala, quero dizer a todos que, além de não termos estudos, os estudos necessários até o momento, e de nós não termos tido um protocolo regular de audiência, porque foi feita uma audiência pública sobre esse tema, que é exigível no ambiente de leilões, no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro de 2021, sem dar o direito dos representantes do povo catarinense discutirem sobre o futuro ambiental do estado. A necessidade de aprofundarmos esse debate, ela é mais que urgente. Antes de qualquer decisão exploratória, o estado tem que considerar os impactos do setor petroleiro, suas consequências, e fazer ele próprio as suas escolhas. O exemplo do acidente que ocorreu no Nordeste, no ano de 2019, que ocasionou inúmeros prejuízos à biodiversidade, ao turismo da região, à vida nativa daquela área, está aí para nos mostrar o que pode acontecer conosco. É por isso que, caso ocorra esse leilão, sem as análises técnicas necessárias, Santa Catarina e 29 dos seus municípios litorâneos, mais precisamente, vão ficar suscetíveis a desastres ambientais que não poderão ser corrigidos no futuro. Dessa forma, o nosso gabinete, cooperado com o querido e grande amigo dessa casa, o deputado Padre Pedro, que, infelizmente, por agendas não pôde estar conosco hoje, mas ele mandou a Tânia, que vai deixar também depois uma fala nossa, em nome do deputado. Nós tomamos a iniciativa de dar corpo e voz para essa causa. E eu estou muito angustiada. Eu quero começar essa audiência. Vou passar a palavra para todos que estão aqui. começamos na ordem de falas com Juliano Bueno de Araújo, que é diretor do observatório. Ele é um monte de coisa. Ele é um cara muito sábio, mas, no momento, também diretor do observatório de petróleo e gás. Tem um baita currículo. Um homem que, de fato, tem especialização técnica e ética para abordar o assunto com mais precisão para aqueles que nos ouvem. Mas eu quero, antes de iniciar essa audiência, só dizer o que tem me afligido o coração. Pelo menos umas 10 ou 15 vezes eu já sonhei com esse assunto. Se é que se pode chamar de sonho. As impressões, aquilo que vem na alma da gente quando a gente pensa no que pode acontecer. E os sustos que eu tomo é pela... Nós estamos vivendo um momento de muita apatia social. Pelas questões da COVID, esse tempo de intolerância também, que tem sido patrocinado, de certa forma, até mesmo com a anuência do governo. Eu não sei o que aconteceu, mas as pessoas não estão se dando conta do risco que pode, de fato, ocorrer. Eu vou fazer uma confissão para vocês, meus amigos. Logo que vocês... O dia que a Suelita foi no meu gabinete, lá em Bombinhas, me contou isso aí, eu quase morri. Eu assim... Meu Deus, nós temos que fazer uma coisa amanhã? Sabe? E aí eu começo a falar com as pessoas e as pessoas... Eu conto do risco, a pessoa olha para mim, ah, é, poxa, que legal. Ou então está acontecendo isso aí, como se elas não estivessem conseguindo absorver o nível de estrago. É quase como se a pessoa... Não, não. Elas chegam a duvidar. Não, isso aí não vai acontecer, Paulinha. Capaz? Isso não vai acontecer com a gente. Porque é... Não parece crível que nós estejamos na iminência de ter o nosso litoral devastado dessa forma. Deixado o desabafo, eu quero apenas dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão acompanhando a audiência, uma coisa, assim, que vocês abram o coração de vocês e enxerguem essa matéria sem nenhum juízo de valor. A audiência não tem o propósito de angariar apoio e nem convencer ninguém. A audiência tem o propósito de fazer com que vocês enxerguem o que pode acontecer com o Estado de vocês, com o nosso Estado, e assumam a responsabilidade, junto conosco, de chamar para si a decisão do que nós queremos, enquanto ainda há tempo. Depois de 7 de outubro, pouco haverá o que se fazer para proteger o nosso litoral. Sendo assim, ao final, nós vamos ter um debate também para os encaminhamentos finais. Nós desejamos uma excelente audiência a todos que estão aqui conosco. e, na ordem de falas, a primeira exposição, então, será feita pelo Juliano. É contigo, meu amigo. Uma boa tarde a todas e todos. Fazemos aqui o agradecimento a essa Casa Legislativa, a essa Casa da Democracia, a Alesc. Parabenizamos a coragem e a determinação dos deputados, da deputada Paulinha, do deputado Padre Pedro, da comunidade de empresários do setor da pesca e do turismo, a sociedade civil aqui de Santa Catarina e a população que nos chamou para estarmos aqui realizando as pesquisas técnicas e científicas, realizando as arguições no legislativo desse Estado, na Justiça Federal, para que estivéssemos aqui com vocês hoje, conversando sobre as problemáticas, os perigos, os riscos, o que pode significar para o Estado de Santa Catarina a realização da 17ª rodada de concessão de petróleo e gás e as suas consequências. O que perdemos, o que esse Estado, o que a população pode ter à vista. Então, vou fazer uma breve apresentação técnica, a próxima. O que nós hoje temos que conversar é quais são os riscos e perigos gerados pela exploração de petróleo nos mares de Santa Catarina. Então, com isso, deputada Paulinha, deputado Padre Pedro, que se faz representar aqui nessa mesa, e a todos os senhores e senhores, a gente chama a atenção de vocês para alguns pontos essenciais do debate para o conhecimento da população catarinense. Uma delas é as possíveis perdas de mais de 300 mil empregos diretos dos setores já consolidados da pesca industrial, da maricultura, da pesca artesanal, do turismo, da construção civil, do setor imobiliário, do lazer, da cultura e da tradição catarinense. É como se nós assistíssemos, por exemplo, se cada cidadão de Santa Catarina descobrisse que daqui a alguns anos não tem mais tainha. Essa tradição pode ser perdida. E se nós, por causa de uma decisão equivocada, errônea, de quais áreas serem exploradas para a exploração de petróleo, para a realização de perfuração e exploração de petróleo, de um lado, irá gerar um risco econômico multibilionário ao Estado e às atividades econômicas já consolidadas no Estado de Santa Catarina. Vou lembrar aos senhores e senhoras a questão da marinicultura de Santa Catarina. Vocês não devem ter esquecido sobre a questão do ascareu, que quando contaminou as fazendas de marinicultura, isso trouxe prejuízos multimilionários e arrasou a vida de centenas e centenas de famílias e empresas. Porque o meio ambiente, a questão do meio ambiente aquático é sensível a esse Estado e é um elemento chave da sua economia que atrasa emprego, renda e que já há décadas coloca a questão ambiental sustentável junto com o desenvolvimento econômico desse Estado. Próximo. O mundo já fez a sua escolha de um novo modelo energético, vocês já sabem disso. A Europa, parte significativa dos Estados americanos e as próprias montadoras já decidiram que a era do petróleo tem data para terminar. General Motors, Ford, Volvo, dezenas de montadoras disseram que agora em 2027, agora em 2030, agora em 2035, simplesmente vão parar de produzir veículos que queimem diesel ou gasolina. E, portanto, essa Casa Legislativa e a população de Santa Catarina tem que fazer aquela escolha. Queremos estar atrás de outros países, de outras subnações e Estados ou queremos gerar aqui emprego, renda e um modelo sustentável e econômico aonde as questões climáticas e a transição energética se realizem. Próximo. Então, e a gente começou essa apresentação já apresentando diretamente quais são os danos e os riscos a alguns setores econômicos e ao meio ambiente e ao clima da qual a gente vai apresentar logo na sequência. Mas vamos lá, o Estado de Santa Catarina hoje tem a maior frota de pesca industrial desse país. A indústria naval da pesca vai ser afetada, a indústria dos apetrechos da pesca vai ser afetada, a indústria de serviços portuários da pesca e do turismo vai ser afetada, a pesca artesanal, as comunidades da pesca, tanto de pescadoras como pescadores, a colônia, as comunidades tradicionais, a segurança alimentar, ou seja, em várias regiões do mundo e até mesmo aqui no Brasil, quando atividades econômicas de petróleo são instaladas, você tem uma redução constante da disponibilidade do pescado, do encarecimento do pescado e do desaparecimento de uma série de espécies. Há espécies endêmicas de animais únicos e exclusivos nos mares catarinenses. Ela não existe em nenhum outro lugar. No nosso Estado, nós temos um talude, deputada, senhoras e senhores, de corais aonde se quer exatamente instalar a perfuração disso nesses taludes. Próximo, faz favor. Os acidentes, eles são recorrentes. Próximo. Sendo recorrentes, nós temos que nos perguntar sobre as vocações de cada Estado. Não impedir o desenvolvimento, mas sim garantir o desenvolvimento. O setor de turismo desse Estado vai ser comprometido na questão da sotelaria, de pousadas, de resortes, das operações turísticas, das operações recreativas. As pessoas que aqui investem em Santa Catarina vêm para cá pela sua beleza cênica, pela preservação ambiental dos seus mares, por um recorte único aonde ele quer uma vida com qualidade, uma vida com sustentabilidade. Aonde? Aonde clima, aonde o seu direito a um pescado com saúde, aonde há um componente social dessa construção, aonde o setor, os setores mais organizados e econômicos também fazem parte desse tecido que constrói esse Estado, ele é respeitado. Quando, infelizmente, a Agência Nacional do Petróleo decide perfurar poços aqui nesse Estado sem chamar, sem ouvir as posições das Casas Legislativas, das Câmaras de Vereadores, dos setores que seriam impactados, isso para todos nós significa um desrespeito. O desrespeito ao clima, o desrespeito ao meio ambiente, mas o desrespeito também às tradições e a todos vocês. Próximo, faz favor. Então, os vazamentos, eles são constantes. Imaginem vocês como nessa imagem, temos a marinicultura, a maricultura aqui do Estado de Santa Catarina recebendo um pequeno vazamento. Não precisa muito. ou um médio ou um grande não se recupera. Para vocês terem uma noção, quando isso aconteceu no Golfo do México, nos Estados Unidos, esse setor ele simplesmente desapareceu e passado 20 anos desse acidente até hoje não se recuperou. Próximo. Então, risco sempre vai existir, mas nós temos que escolher que regiões esse risco é aceitável. Próximo. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, não houve uma avaliação ambiental, senhora deputada, dos riscos desse leilão em relação à 17ª rodada. Pela primeira vez na história, próximo, pela primeira vez na história desse país, o Ministério de Minas e Energia, a ENP, simplesmente disse que não precisaria realizar estudos das bacias sedimentares, dizendo que uma breve nota técnica seria suficiente para dizer que vamos deixar isso para depois. Sabemos muito bem que quando deixamos algo para depois, o que acontece? Próximo, faz favor. Pode passar? Para isso, a Araiara e o Observatório do Petróleo e Gás junto com essa Casa Legislativa, com a deputada Paulina, com o deputado Padre Pedro e também com vários vereadores, está aqui o vereador Marquinha, Marquita, e a população científica desse Estado se uniu no SOS Litoral SC. E salvarmos o litoral é darmos a oportunidade para o meio ambiente, para os animais marinhos que estão aí sendo colocados em risco, os cetáceos, as baleias, o jeito de vida escolhida por todas as gerações desse Estado. Próximo, faz favor. Esse é um mapa de todas as áreas que vai para a leilão agora, que é o campo de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. Lembrando, senhores e senhoras, que há dois blocos de petróleo, há dois setores de petróleo sendo oferecidos aqui que atingem o Estado de Santa Catarina. Um deles que é Santos e o outro que é Pelotas. Ou seja, todo o litoral sul, todo o litoral norte, todo o litoral central desse Estado. Próximo. Então, nós realizamos uma nota técnica, oceanógrafos, biólogos, engenheiros de pesca, engenheiros ambientais, advogados, estudaram profundamente todas as falhas e erros desse processo e ajuizamos, na Justiça Federal aqui de Santa Catarina, uma ação civil pública e a estação civil pública, ela pediu a suspensão desses blocos baseada na ciência, baseada de que nenhum sindicato de pesca ou de turismo ou essa casa legislativa ou o povo de Santa Catarina tenha sido chamado próximo. A partir disso, nós identificamos todos os pontos falhos e equivocados desse processo inicial. Próximo. Eu vou ter que me estender só um pouquinho mais, deputada, por favor. Uma série de espécies são colocadas em risco, pode seguir mais rapidamente, obrigado. Há pontos relevantes que não foram realizados como as avaliações ambientais. Não há aí a consideração técnica do IBAMA, o ICMBio, os próprios órgãos do Estado disseram, olha, fazer exploração de petróleo em áreas onde a reprodução de todo o pescado industrial, todo o pescado artesanal e áreas tão sensíveis vai significar perdas produtivas ou a incapacidade dessas áreas disporem desse animal para consumo humano e a questão ambiental sendo colocada em risco. Próximo. Pode passar, por gentileza. Então, realizamos mais uma vez, vou parar um pouquinho nessa tela, está aí a sobreposição de áreas onde no litoral norte de Santa Catarina há aí esses pontos para implantação dessas plataformas petroleiras. Próximo, faz favor. E aí um ponto-chave, a sobreposição de toda a área onde se reproduz todo o pescado consumido hoje no estado de Santa Catarina e a sua proximidade junto à costa catarinense e o que isso significa de risco econômico. Nós estamos falando, senhoras e senhores, de 300 mil empregos. Nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando do clima. Chegaram a ponto a dizer que aqui não há eventos climáticos severos. Todos nós jamais esquecemos do que aconteceu com o Tufão Catarina, com esses eventos climáticos severos, onde simplesmente a agência diz que isso nunca aconteceu no estado de Santa Catarina e, portanto, a ciência desse estado, a sociedade civil, se uniu e entrou com essa ação no sentido de dizer, olha, há falha grave e nós não podemos deixar isso passar. Nós não podemos dizer que esta atividade é segura e que essa atividade, portanto, será lesiva aos interesses já postos aqui no estado e ao cidadão catarinense, para não dizer de todos nós brasileiros. A próxima tela, essas são a lista das cidades, são 30 cidades diretamente impactadas, Tijuca, Celso Ramos, Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Balneário Rincão, Araranguá, Balneário, Arroio do Silva, próximo, e essa lista inteira de municípios, incluindo bombinhas, isso nos assusta, pode seguir a próxima tela, isso nos assusta e nos coloca nesse momento aqui de conversa e de diálogo com vocês, aonde há Araiara, o Observatório do Petróleo e Gás, em conjunto com o Observatório do Clima, Anda, Fridays, e especialmente os sindicatos patronais dos sindicatos de trabalhadores, a sociedade científica desse Estado, em conjunto com as câmaras municipais e esta Assembleia, visa apenas uma única coisa, a defesa da vida e o direito de continuarmos tendo a vida que nós, catarinenses, escolhemos. Eu muito obrigado, senhora deputada, e a todos que fazem parte dessa mesa. O desafio é grande, mas tenho certeza que iremos vencê-lo democraticamente, com base técnica, para que os direitos sejam garantidos. Muito obrigado. Amém, que assim seja, meu amigo. Próxima oradora, doutora Nicole Figueiredo de Oliveira. Obrigada, deputada. Saúdo aqui a deputada Paulinha, deputado Padre Pedro e Tânia, vereador Marquito e também toda a nossa equipe da Arayara, aqui presente, que trabalhou muito fazendo essas articulações e mobilizações aqui em Santa Catarina, a Suelita, Marcos, Luciano, Kátia, Renata, Carlos, Pedro, e todas as outras pessoas, e todas as outras pessoas que não estão aqui. O Juliano já falou um pouco sobre os impactos, então eu vou falar o que nós fizemos do ponto de vista da Arayara quando nós soubemos desse absurdo que estava em nossas mãos. Próximo, por favor. E antes de mais nada, acho importante falar aqui para as pessoas que estão presentes aqui, que estão nos assistindo também nessa audiência pública, o que é a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, ela é a responsável por regular e fazer as resoluções de exploração, produção, refino, comercialização e transporte do petróleo. E ela é quem promove as licitações. Próximo, por favor. Então, em novembro de 2019, o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, autorizou a ANP a realizar esse leilão chamado 17ª Rodada. E aí, em novembro de 2020, do ano passado, foi publicado o pré-edital no Diário Oficial e em todos os jornais de grande circulação que determinava quais eram as áreas em oferta, as regras e o cronograma desse leilão. Próximo, por favor. E publicaram esse mapa que o doutor Juliano já mostrou, ofertando 92 blocos em 11 setores, em quatro bacias sedimentares, ou seja, comprometendo uma grande parte do litoral brasileiro. Então, a bacia de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. Apesar de chamar a bacia de Pelotas, a bacia fica bem na frente do litoral catarinense e impacta diretamente a cidade de Florianópolis e vários outros municípios daquela lista que o Juliano falou. Não só no caso de um risco de um vazamento, mas também na atividade de área petroleira que já oferece micro vazamentos de petróleo que não são tão micro assim, são milhares de litros de vazamento por dia e também com as sísmicas, a circulação de embarcações, tudo isso já impacta a vida marinha independente de um acidente ou não. Então, em janeiro, nós produzimos a nota técnica com essas análises porque no edital e no pré-edital, o ICMBio e o IBAMA, quando tiveram conhecimento dessas áreas ofertadas, produziram relatórios mostrando a preocupação deles com relação aos riscos e problemas que tinha essa exploração. E o MMA e o MME decidiram ignorar esses relatórios e, numa decisão irresponsável, baseada em um parágrafo, mantiveram todas as áreas de leilão nessas bacias. Próximo, por favor. Mais uma? Então, vou focar aqui na bacia de Pelotas, que é essa bacia que eu falei no litoral de Santa Catarina. Todos esses quadrados alaranjados são os blocos que foram ofertados. Próximo, por favor. O Juliano já mostrou mais uma. Onde está essa parte pontilhada é bem onde tem a ocorrência de corais e também, acho que o professor Paulo Horta vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, é uma área importantíssima para a biodiversidade marinha, mas também para a reprodução de todos os peixes e animais marinhos que hoje são produto de pesca artesanal, industrial e também da biodiversidade marinha. Próximo, por favor. Essa é a lista dos municípios, mais uma, mais uma, o Juliano já mostrou. E aí, nessa nota técnica do ICMBio, está aí o número para quem quiser consultar, mostra a sobreposição dessa bacia com a ocorrência de tubarões, corais, albatroses, tartarugas, e a nota do IBAMA urge pela exclusão dos blocos. Próximo, por favor. E aí, a ANP faz uma única audiência pública, como a deputada Paulinha mencionou, online. Nós participamos, está aí o professor Scheibe, o Luciano, que é um pesquisador muito importante nessa área, que contribuiu para a nota técnica, o doutor Juliano e eu, e fomos da sociedade civil que participou dessa audiência pública, e nós enviamos as contribuições para esse pré-edital, solicitando a exclusão desses blocos. A nossa solicitação dentro da audiência pública foi ignorada e o que é pior, para a realização dessa audiência, não foram convocados o poder público dos estados e dos municípios que iam ser diretamente impactados. Ninguém foi notificado, ninguém foi avisado. E essa audiência pública, ela foi uma piada, uma piada. Próximo, por favor. Então, nós muito preocupados com essa questão, enviamos em março ofícios para todos os deputados e deputadas federais e senadores e senadoras de Santa Catarina, todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras dos municípios confrontantes com os blocos que poderiam ser impactados direta e indiretamente, as colônias de pescadores do litoral catarinense e todos os sindicatos de turismo e pesca do litoral catarinense. E desde março, nossa equipe vem fazendo essa articulação e mobilização aqui no Estado. Próximo, por favor. Nós fizemos um trabalho intenso de comunicação, saímos em grandes jornais brasileiros, justamente com essa ideia de notificar a população que estava sendo invisibilizada e ignorada pela Agência Nacional. Próximo, por favor. Em março, dia 9 de março, o deputado David Miranda entrou com um projeto de decreto legislativo que está em tramitação. Próximo, por favor. E nós, em março, dia 26, também entramos com duas ações civis públicas. Uma na Justiça Federal do Pernambuco, que é onde tem aquele bloco da Bacia de Potiguar muito próximo de Fernando de Noronha, atal das rocas. E outro, aqui na Bacia de Pelotas, na Justiça Federal de Santa Catarina. Próximo, por favor. E o PDT entrou com uma argüição, uma DPF, no STF, que também está sendo julgada. Também está ali tramitando. Próximo, por favor. No dia 25 do 6, nós tivemos uma grata surpresa, notícia maravilhosa, que a juíza da Sexta Vara Federal aqui de Florianópolis despachou a favor de retirar esses blocos da Bacia de Pelotas, protegendo o litoral catarinense, a pesca, o turismo, a população e também aceitando a doutora Marjorie Cristina Freiberger. Obrigada. E aceitando essa decisão, por sinal, com licença, obrigada, ela tem 50 páginas. Uma decisão extremamente embasada na ciência, não é uma decisão irresponsável. E também aceitou o Sindipetro do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e do Paraná como a Micuscuri. E nós começamos a fazer esse convite e continuamos estendendo o convite aqui para todos aqueles e aquelas que tenham interesse em entrar como a Micuscuri na ação são muito bem-vindos. Próximo, por favor. Dos 50 blocos que estavam na Bacia de Pelotas, essa decisão retirou 42. Então, nessa figura, todos os blocos verdes foram retirados da decisão, exceto os da direita, aqueles oito da direita que foram mantidos. Mas todos esses que estão em cima do coral, que é essa parte azul mais adensada, foram retirados pela decisão. Próximo, por favor. E nós começamos uma mobilização e articulação em Santa Catarina inteira, em vários municípios, aqui na capital. Próximo, por favor. Mais uma. Fizemos reunião com a FEPESC, fizemos reunião com o Núcleo Ambiental Urbano do PT, chamado pelo deputado Padre Pedro. Próximo, por favor. Fizemos reunião com o vereador Marquito, com a coletiva pelo Bem Viver, lá na Câmara de Florianópolis. Fizemos reunião com a deputada Paulinha, como ela mencionou, articulando esse apoio aqui dentro da Alesc. Próximo, por favor. Aí, a deputada Paulinha organizou essa reunião com prefeitos e vereadores de todos os municípios impactados. e também nós chamamos essa conversa, roda de conversa com pescadores, surfistas ou ANGs e fizemos muitas dessas conversas e discussões. Próximo, por favor. E aí, infelizmente, no dia 21 do sete, a ANP, com seu exército de advogados, recorre da decisão da Justiça Federal e a quarta região do Tribunal Federal que fica lá no Rio Grande do Sul, ou seja, não são catarinenses, mas que também podem ser impactados, os gaúchos, se houver um acidente esses blocos, eles podem chegar a impactar até mesmo o Uruguai. Retirou a nossa vitória, digamos, e manteve os blocos e o que é pior, a decisão anterior, ela também garantia a nossa presença no leilão como sociedade civil, como uma forma de participar de um rito público, também foi anulado por esse despacho. Nós continuamos brigando, quanto mais a Micoscury para essa ação tiver, mais demonstra o interesse público e a importância de adensar essa ação. Próximo, por favor. E estamos com essa campanha SOS Litoral SC, convidando as pessoas para a campanha. A deputada Paulinha tem feito aí um esforço de comunicação, de levar para os municípios, para as câmaras de vereadores desses municípios, para o executivo a informação da campanha. É importante que todos aqui, essa campanha é uma campanha do povo catarinense, todos precisam saber o que está acontecendo, muito importante. Próximo, por favor. Temos a campanha de Salve Baleia Azul, que é o maior animal do mundo, que sempre foi o maior animal e hoje é o maior animal que existe nesse planeta, que também será impactada. As baleias, são vários tipos de baleias. Próximo, por favor. A campanha de Noronha. Então, o estado de Santa Catarina, ele saiu na frente. Saiu na frente, fazendo audiência pública, levando à frente essa campanha e agora a gente também chama os outros estados para que se mobilizem e se articulem para também impedir esse absurdo no seu litoral. Próximo, por favor. E nós temos um vídeo que eu gostaria de mostrar, mas infelizmente por questões técnicas não será possível. depois eu... Tenta clicar nesse link. Está linkado. Ah, tá. Não, é que se você deixar apresentado. Ah, bom. Tudo bem. Ok. Então, depois a gente compartilha ali no link. Isso. Muito obrigada por esse espaço tão importante da sociedade civil trazer aqui as informações e compartilhar com todos e todas. Obrigada. Obrigada, meu amor. Eu quero saudar também aqui conosco está o Luiz Ramos, consultor legislativo da Fiesc. Muito obrigada, Luiz, pela tua presença. Eu vi que está aqui também entre nós o vereador Ezequiel de Tijucas. Tu tiveste também alguns convidados, presidentes de colônia que te acompanham, não é, Ivo? Depois a gente menciona o nome de todos vocês. Quero aproveitar antes de passar a fala para o próximo orador, que é o Paulo Horta. Não, antes é o doutor Edmo. O doutor Edmo, ele é advogado e vai explicar por cinco minutinhos rapidinho o que judicialmente pode ser feito e qual é a contribuição que a gente pode dar. Deixa eu falar para vocês uma coisa assim, dos objetivos da nossa audiência. O principal e mais importante é dar luz, dar voz a essa causa. Mas nós também queremos ao final dela produzir um abaixo-assinado virtual que já começou a rodar um link aí na nossa página. Nós queremos ao final da audiência também apresentar para vocês e aqueles que desejarem subscrever o que a gente chamaria de Carta de Florianópolis, que é, na verdade, um manifesto pedindo o adiamento do leilão até que, pelo menos, se tenham estudos e se faça uma audiência pública aqui no nosso estado de Santa Catarina, que o povo catarinense possa se manifestar oficialmente ao órgão competente a respeito. E eu também quero anunciar a vocês que, quaisquer que sejam ao longo, ao percurso da audiência, se vocês tiverem ideias de ações que podem contribuir com a causa, elas serão muito bem-vindas e subscritas aqui por nós. Passo a palavra, então, para o doutor Edmo. Ele não está? Boa tarde. Está virtual, né? Ah, estava procurando por ti, amigo. Agora que eu vi que tu estavas aí virtual. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, deputada. É um prazer e uma honra estar aqui nesse debate tão importante. Eu saúdo especialmente a senhora pela iniciativa e estendo a saudação a todos os parlamentares e a todas os parlamentares que eventualmente estejam conosco ou que irão assistir a audiência posteriormente aos servidores do Legislativo Catarinense e a todas as pessoas que contribuíram para que possibilitar esse momento de reflexão, digamos. Também gostaria de cumprimentar o doutor Juliano e a doutora Nicoli nas pessoas de quem eu cumprimento todos os integrantes e todas as integrantes da Arayara e do Observatório do Petróleo e Gás. A minha intenção de conversar um pouco com os colegas e com vossas excelências é esclarecer de qual é de fato a controvérsia jurídica para além de todas as problemáticas técnicas que foram muito bem explicitadas pela doutora Nicoli e pelo doutor Juliano há que se lançar luz também para as problemáticas jurídicas que advêm de um procedimento discricionário completamente desprovido de embasamento técnico. O que de fato ocorreu aqui do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico o poder discricionário da administração pública foi levado a sua última consequência no sentido de que a cúpula de órgãos ambientais como o Ministério do Meio Ambiente ignoraram os servidores seus servidores seu corpo técnico com relação aos perigos subjacentes desse procedimento que a gente está falando. Com toda a equipe técnica da Arayara biólogos geógrafos engenheiros com todo aquele estudo técnico que foi formulado do ponto de vista jurídico analisamos que havia um direito fundamental e há um direito fundamental sendo violado que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o ordenamento jurídico brasileiro ele resguarda sem sombra de dúvida o direito dos animais também para além de um direito fundamental das pessoas humanas há um direito dos animais que estão em risco de entrar em extinção e o que faz o órgão ambiental o órgão ambiental e por consequência o governo federal em 2009 edita um decreto que extingue as possibilidades de órgãos colegiados dentre os quais está o órgão que faria a avaliação ambiental de área sedimentar ele extingue impossibilita e aí quando se requer que se faça a avaliação de estudo ambiental de área sedimentar se flexiona uma norma de uma resolução no sentido de que não seria necessária essa avaliação essa avaliação ela serve justamente como foi falado pelo doutor Juliano e pela doutora Nicole para subsidiar e para dar maior segurança ao licenciamento ambiental ao não ser realizada essa avaliação não se tem subsídio técnico para resguardar a segurança dessa operação e aí as consequências são aquelas que nossos colegas já apresentaram tudo isso foi levado ao poder judiciário e a doutora Marjori como mencionou a doutora Nicole compreendeu a situação e os eminentes riscos que estavam em jogo compreendeu que inclusive há ilhas áreas de preservação ambiental que estão sendo colocadas em elevado grau de risco no entanto a ANP por intermédio da AGU Advocacia Geral da União interpôs a grava de instrumento e no âmbito do TRF4 infelizmente numa decisão ao meu ponto no meu ponto de vista minha análise jurídica questionável porque ela não entra nas especificidades técnicas do caso concreto ela não afasta o convencimento jurídico que a doutora Marjori explicitou na sua decisão ela apenas se limita a dizer que como já houve no âmbito da Justiça Federal de outros estados em outras rodadas de licitação decisões que compreenderam que as avaliações ambientais de áreas sedimentares elas são instrumentais mas podem ser dispensadas diante do licenciamento ambiental subsequente que não haveria risco e o desembargador federal compreendeu então que a própria resolução editada pela ANP não tem validade eficácia jurídica isso do ponto de vista jurídico é um absurdo é claro que isso vai ser objeto de agravo interno e outros recursos cabíveis mas o que está em jogo aqui é a flexão de normas jurídicas para privilegiar o poder econômico e eu digo privilegiar o poder econômico de uma forma muito limitada porque essas pessoas que estão evidentemente me imagino eu pensando que estão resguardando o interesse econômico ao possibilitarem que esse empreendimento seja realizado sem estudos ambientais elas não se dão conta dos impactos econômicos diretos e indiretos que vai gerar na economia de Santa Catarina por exemplo turismo pesca industrial principalmente como os colegas já mencionaram então o que está em jogo aqui é o vilipêndio de normas condicionais que garantem o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e ao direito dos próprios animais que estão correndo sério risco de extinção animais que se reproduzem nessa área que vai ser explorada mesmo que não haja qualquer impacto acidente ambiental propriamente dito a própria operação os impactos sísmicos por exemplo eles têm o condão de atrapalhar diversas espécies como os cetáceos por exemplo que são muito sensíveis a impactos sísmicos então para além de toda a contribuição técnica que foi trazida até o momento a minha contribuição do ponto de vista jurídico é explicitar para os senhores que e para as senhoras que do ponto de vista jurídico essa decisão não se sustenta essa retórica que está sendo utilizada para defender a realização do leilão sem que haja a avaliação ambiental de área sedimentar ela é muito frágil justamente porque a o licenciamento ambiental ele é um ato subsequente claro mas a avaliação ela tem o condão de inclusive auxiliar na produção desse licenciamento isso a própria resolução 17 2017 da da ANP diz então é claro que como a doutora Nicole falou é necessário que todos todos nos mobilizemos e a titularidade da ACP é da Arayari e ela já disponibilizou que pessoas interessadas possam ingressar como terceiros né amicos cura e outra figura de terceiro interessado para contribuir no debate eu fico à disposição e comunico também peço licença para daqui a pouco me ausentar porque tem uma outra audiência de instrução e julgamento aqui na comarca de São José obrigada deixa eu só fazer uma perguntinha assim uma perguntinha básica aqui para ti se porventura uma pessoa física ou jurídica quiser ingressar como amicos cura e ela procura você é isso na verdade ela como terceira interessada ela pode contratar o seu advogado de sua confiança e peticionar nos autos e nós podemos fornecer todas as informações para isso ela peticiona e demonstra o interesse em contribuir beleza obrigado obrigado só para deixar claro como que a gente faz esse trâmite para quem porventura estiver disposto eu estou à disposição para esclarecer a palavra agora eu quero saudar mais algumas pessoas que estão chegando aqui acompanhando presencialmente a nossa audiência meu Deus Valdori Valdori de Almeida presidente da colônia de pescadores de Floripa seja bem vindo Tiago Martins que é presidente da colônia de pescadores de governador Celso Ramos Valdir Mafra presidente da colônia de pescadores de Tijucas a Mariana Conte secretária da nossa FEPESC e temos aqui também o meu grande amigo Frank secretário de pesca de Porto Belo e presidente do colegiado de pesca da ANFRE da nossa região sejam todos muito bem vindos pessoal continua a audiência com Paulo Horta professor da Universidade Federal de Santa Catarina que vai nos fazer uma apresentação em cinco minutos bom muito boa tarde a todas todos e todes agradecemos aí muito a oportunidade a deputada Paulinha e ao deputado padre Pedro viu Tânia muito obrigado mesmo por essa oportunidade porque essa é uma oportunidade que toca a todos os catarinenses sem dúvida nenhuma mas também toca a todos os brasileiros eu trouxe uma apresentação para mostrar um pouco o que é a exploração de óleo e gás nós não estamos falando em fazer um montinho de areia na praia não estamos falando sim em uma das mais difíceis mais desafiadoras tecnologias que envolve exploração de minérios no fundo do mar envolve de fato milhões e milhões de dólares no mundo inteiro e especialmente vidas humanas aquela foto que está ali é de um acidente que aconteceu no Golfo do México morreram 11 seres humanos naquelas explosões então claro sem dúvida nenhuma nós vamos falar das questões ambientais mas antes delas tem a questão humana nós estamos falando de uma tecnologia que foi importante no século passado nós precisamos olhar para o século 21 para todos os desafios que se fazem presentes e indispensáveis para nós termos a segurança mínima para uma humanidade próspera próximo slide por favor como muito bem foi dito pelo Juliano vazamentos acontecem acontecem a todo tempo ali são algumas imagens de vazamento de exploração em profundidade vazamentos que aconteceram em tempo real está lá documentados pelas próprias empresas próximo slide e a consequência desses vazamentos nós experimentamos não faz muito tempo no Brasil cobrindo de óleo tóxico milhares de quilômetros da nossa costa próximo isso mata é simples assim é um veneno mata próximo mata corais ambientes recifais por exemplo morreram 85% da cobertura de vida morreu isso é quase tudo e tudo que está ali é importante para biotecnologia tudo que está ali é importante por exemplo para fazer antiviral era fundamental por exemplo que nós lançássemos mão disso tudo agora para tratar da pandemia por que não mas nós perdemos e nós sabemos se um dia vai ter de novo próximo mais ou menos são todos esses estados do litoral brasileiro e milhares de municípios que foram afetados falando em empregos foram 350 mil trabalhadores que dependem do mar que tiveram suas vidas arruinadas por meses porque não vinha o auxílio não vinha isso não vinha aquilo outro ou seja é uma catástrofe ambiental e uma catástrofe humana que se viveu em 2019 e se vive até hoje porque ainda se encontra óleo nas praias do litoral do nordeste do Brasil próximo e a gente está agora com essa ameaça nas nossas costas porque parece que Santa Catarina está voltada de costas para o mar a gente está ignorando essa discussão que é fundamental para o nosso futuro então eu parabenizo demais o Padre Pedro e a Paulinha por estarem colocando isso em discussão é fundamental que isso venha à tona literalmente à tona antes que o mal aconteça próximo o mar infelizmente não vai dar porque isso é uma modelagem do NOA ele é vivo do ponto de vista da oceanografia ele se movimenta então aquilo que aconteceu um vazamento aqui vai parar em São Paulo dependendo se tiver vento sul vai parar em São Paulo se tiver vento nordeste vai parar no Rio Grande do Sul no Uruguai então é um problema de segurança nacional é um problema de soberania nacional é muito sério o que nós estamos falando próximo e de fato parece que estamos aqui no centro legislativo do Estado próximo e de fato todas as atenções dos deputados devem se voltar para essa causa de fato estamos tratando de um tema que pode ditar o futuro da nossa sociedade para as próximas décadas e é fundamental que essa discussão se dê de maneira muito aberta democrática e não durante uma pandemia esse cenário aqui é muito triste a casa do povo está vazia o povo devia estar aqui debatendo isso com toda liberdade e legitimidade para inclusive estarmos atentos à nossa legislação à nossa constituição próximo nós estamos falando que manguezais estão em risco aqui no Tacurubi por exemplo próximo pode ir passando uma diversidade lindíssima flores que tem no fundo do mar tubarões meros tartarugas a nossa maricultura são milhares de catarinenses o maior estado maricultor que cuida dos mares com muito carinho o nosso turismo as nossas praias de areia branca é isso que a gente está perdendo e a gente está perdendo deputada já encerrando uma grande oportunidade de estarmos atentos aos ODS aos objetivos para o desenvolvimento sustentável estamos atentos aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu diante da comunidade internacional em Paris em 2015 quando a gente romper esse contrato em aumentar a exploração de óleo e gás os prejuízos serão inúmeros por exemplo para a nossa agroeconomia ou para a agroindústria por exemplo a agroindústria catarinense tão importante produção de carnes aves suínos etc quando nós desbalancearmos a nossa balança do ponto de vista de emissão de gases deputada nós vamos estar produzindo um tiro no pé do ponto de vista da grande economia da geração de emprego do interior inclusive ou seja não é só um problema aqui do nosso litoral inclusive é um problema de todo o estado porque nós estamos mexendo na balança de emissão e com isso estamos mexendo também no clima Santa Catarina de bombinhas até lá o norte do estado ou o sul do estado nós somos cidades costeiras que dependem a vulnerabilidade é clara pescadores dependem de um ambiente equilibrado saudável o turismo também e à medida que nós alterarmos esse equilíbrio muito delicado nós vamos estar arrancando das pessoas aquilo que foi o seu ganha-pão que foi a sua vida talvez de toda a sua família de todas as gerações anteriores então que essa discussão aconteça muito ampla e fortemente com muita ciência a universidade estou aqui representando um coletivo está disponível para ajudar para colocar luz nessa questão e colocar de fato as ponderações necessárias e quem sabe por que não deputada efetivamente investirmos nas alternativas efetivamente olharmos para o século XXI com o devido cuidado e efetivamente colocar os combustíveis fósseis na história como eles merecem já estar muito obrigado deputada obrigado eu professor muito obrigado pela aula viu antes de passar a palavra para o próximo inscrito próximo orador perdão que é o Luiz Carlos Matsuda está nos acompanhando de forma virtual ele representa o Sindip o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina e o Sintra Pesca o Sindicato dos Armadores das Indústrias de Pesca da região o Sindip e o Sintra Pesca na verdade me confundi aqui falei para sua apresentação que eu acho que vai ser bem relevante para mim para nós todos eu quero um minuto apenas mencionar que nós temos muitas autoridades e amigos participando de modo virtual dessa audiência quero também aqui saudar a presença virtual do vereador Henrique de Joinville ele nos acompanha e ele deixa para nós um convite pessoal nós estamos Marquito pedindo para que cada vereador na sua cidade faça uma audiência pública sobre o tema como forma de ajudar a informar a população e lá em Joinville a audiência vai ser na próxima quinta-feira dia 12 do 8 às 14 horas eu inclusive me coloquei à disposição para acompanhar e é isso aí obrigada Henrique pela colaboração por estar aqui conosco nós também temos a presença do doutor Marcos Aurélio Espíndola analista sênior do Instituto Internacional Araiara muito obrigada pelo apoio meu amigo e a nossa querida Selma que é assessora do deputado Rodrigo Minotto obrigado por estar conosco querida Luiz Carlos agora é com você boa tarde deputada consegue me ouvir bem eu vou compartilhar uma breve apresentação com vocês e aí quando aparecer na tela só me dê ok que eu prossigo conseguem acompanhar conseguimos sim bom antes de mais nada eu queria agradecer a deputada Paulinha por esse espaço que a gente está tendo aqui hoje como foi mencionado em nenhuma outra oportunidade a gente teve essa chance de colocar as preocupações aqui tanto do setor pesqueiro industrial quanto dos pescadores industriais também então da mesma forma estender aqui o cumprimento em nome do senhor Jorge Neves que é presidente do Sindip e também do senhor Henrique presidente do Citra Pesca que é os trabalhadores nas indústrias de pesca aqui da região um pouquinho sobre o Sindip nós somos uma entidade patronal que há mais de 40 anos luta em defesa da pesca industrial atualmente nós contamos com quase 280 associados que juntos somam 431 embarcações industriais de pesca e também temos 41 indústrias associadas aqui no nosso estado estima-se que tenham por volta de 850 embarcações industriais então aí a gente representa um bom número metade dessa frota aqui nós estamos localizados em Itajaí que é o principal polo pesqueiro industrial do país mostrando aqui a importância desse setor econômico para o estado não só para o estado mas para o país como um todo e agora falando só um pouco mais do que já foi dito durante a audiência sobre os impactos negativos para o setor pesqueiro com essa exploração de petróleo algumas fases ali dessa exploração como a prospecção onde navios sísmicos de sísmica sondam o fundo marinho para identificar a melhor área para a situação de óleo e gás as embarcações pesqueiras por exemplo elas têm que manter uma distância de até sete milhas durante essa operação que pode durar alguns meses depois durante a fase de exploração quando a plataforma ou o navio está instalado operando na extração de óleo e gás as embarcações também por recomendação da autoridade marítima elas devem manter uma distância de até 500 metros dessas unidades produtoras é importante também frisar que essas plataformas elas acabam servindo como atratores para alguns cardumes de peixe e claro esse cardume ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo então a partir do momento que ele é atraído ali para a plataforma e o setor é impedido de se aproximar esse pescado então torna-se indisponível para a gente estar pescando afora o risco de acidentes que já foi bastante mencionado aqui pelo Instituto Araiara e que causa bastante preocupação para todos nós catarinenses aqui esse mapa também já foi apresentado mas é importante a gente frisar as áreas de pesca tanto da artesanal aqui representada à esquerda quanto do industrial à direita as áreas vermelhas ali identificam a maior intensidade onde é capturado o nosso pescado ali a gente tem algumas linhas talvez seja difícil visualizar mas elas indicam a profundidade da área então a pesca artesanal ali ela chega até os 70 metros de profundidade e a pesca industrial até os mil metros de profundidade ali pela cor vermelha mas a gente se estende até mais fora mas realmente a nossa pesca é mais costeira e se concentra nessa região que é justamente onde estão localizados os blocos de exploração de petróleo aqui só para a gente poder identificar melhor a proximidade desses blocos então tem blocos ali próximos a 70 metros de profundidade ou seja interagindo com a pesca artesanal e aí toda a área sem dúvida nenhuma interagindo com a pesca industrial em regiões mais profundas aqui só para destacar a nossa a importância da pesca né para o estado catarinense a gente já chegou a produzir quase 160 mil toneladas então aqui a gente tem um acompanhamento que era feito pela Univale desde a década de 90 e aqui mais recentemente a gente pode observar que vem sendo demonstrada ali a importância da pesca artesanal também chega a produzir quase tanto quanto a pesca industrial quase 45% em torno disso do que a pesca industrial produz aqui para a região aqui é um pouco das principais espécies que nós capturamos então ali temos a sardinha verdadeira que é bastante abundante no nosso litoral e que é sensível a mudanças climáticas que acabam interferindo sempre na estratégia reprodutiva dessa espécie nós temos a tainha como já foi mencionado aqui para a pesca artesanal aqui no gráfico da direita ela aparece como terceiro ali em importância então realmente são várias espécies que interagem nessa região e que como foi mencionado ali pelo professor Paulo a gente precisa de um ambiente saudável em equilíbrio para poder continuar exercendo a nossa atividade de pesca aqui também a gente consegue ilustrar os municípios responsáveis pela pesca tá já aí navegantes ali aparecem bem à frente que é onde concentra a pesca industrial mas também nós temos os outros municípios ali que são mais de 30 municípios onde é exercida a pesca artesanal então realmente traz preocupação para muita gente e a gente ficou fora desse debate e agora a gente está tendo essa oportunidade de trazer alguns números aqui do setor então aqui alguns dados do Citra Pesca que é o Sindicato dos Trabalhadores de Pesca Santa Catarina são a gente estima que são mais de 20 mil empregos diretos e indiretos que essa cadeia produtiva gera somente de associados ali de filiados ao Citra Pesca são mais de 6 mil pescadores isso a gente está falando de pescador industrial sem contar o artesanal que a gente sabe que são muito mais numerosos trabalham ali no sistema de família familiar então tem muita gente envolvida na atividade e aí a gente destaca aqui o impacto também na renda desses pescadores porque não só os postos de trabalho podem se ver ameaçados com algum com esse desequilíbrio no meio ambiente mas também na pesca industrial os pescadores eles trabalham em sistema de parceria então eles têm cota o salário deles depende do que o que é capturado então se a gente acaba prejudicando a pescaria a gente está interferindo diretamente na renda desses pescadores outro ponto aqui para destacar também a fuga da mão de obra especializada porque a gente viveu isso ainda no começo dos anos 2000 quando a essa indústria de óleo e gás estava bastante aquecida muitos pescadores foram foram trabalhar para essas indústrias no Rio de Janeiro Macaé e o setor pesqueiro teve uma o setor pesqueiro oi eu não estou conseguindo juntar agora sim a gente ficou um tempinho sem te ouvir Luísson um segundinho eu estava falando do impacto na renda dos pescadores e também da fuga da mão de obra que essa indústria de óleo e gás acaba absorvendo que é uma mão de obra especializada e que demanda também da pesca então brevemente é isso que eu tinha para apresentar agradeço o espaço agradeço a bancária aqui da da LESC deputada Paulinho Instituto Araiara e aos demais presentes obrigado 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 Luís pelas suas contribuições quero agradecer também as presenças virtuais dos gabinetes da vereadora Juliana Pavan e do vereador André Meirinho de Balneário Camboriú estão conosco nos acompanhando a vereadora Lu de Navegantes também de forma virtual e está aqui presencialmente conosco a co-vereadora Lívia da coletiva Bem Viver de Florianópolis a palavra segue agora contigo meu amigo Ivo quero cumprimentar a deputada Paulinha cumprimentando a deputada Paulinha cumprimento toda a mesa quero também aqui nominar as colônias aqui presentes a colônia de Z11 de Florianópolis as vezes 25 de Tijucas as vezes 10 de governador Celso Ramos o Osiel que é o secretário da colônia e também vereador aqui presente e dizer que todos nós aqui conhecemos e sabemos que a Santa Catarina é o principal pesqueiro do país Santa Catarina ele tem uma importância fundamental na captura de pescado nós temos aqui no estado várias espécies e várias safras de fundamental importância como a tainha a enxova a papaterra a lula e também temos o sistema lagunar que compreende uma grande parte de pescadores que vivem do camarão rosa temos também o camarão sete barba com mais de mil desembarcações somente centrada no camarão sete barba que vai de farol de Santa Marta até Itapuá a nossa preocupação maior é com essa exploração de petróleo que estão hoje comentando aqui desde Itapuá até Passo de Torres nós temos municípios que são fundamental na renda dos pescadores e também de seus habitantes então a preocupação para que não haja para evitar que haja uns vazamentos de óleos que vem prejudicar a economia do município acontece que nós já vimos aqui em Santa Catarina como aconteceu aqui na instalação da Celeste como aconteceu em São Francisco do Sul de pequeno porte quando nós vimos aqueles peixes ali boiados mortos nos chocou mais chocou mais ainda esses técnicos que estão aqui conosco que sabem que ali foram mortos ali vinos todo o planto fritou plantos que deixa de trazer a vida marinha ali e que vai levar anos para nós podermos pescar para a gente poder manter a renda de nossa família então a preocupação com todas essas atividades é evitar que as nossas praias que as nossas redes que as nossas embarcações não seja manchado de óleo então eu sugiro a deputada que tem feito um trabalho excelente até como prefeita de Bombinhas que ali é o município que está mais exposto a essa situação como Florianópolis como Garopaba nós temos aí um contingente de 40 colônias em Santa Catarina 33 ela participa da pesca oceânica e nós temos mais de 40 mil pescadores envolvidos com 380 comunidades pesqueiras então é problemático se nós não se reunir não fizer um trabalho de conscientização para ajudar o Instituto Aara para ajudar a deputada Paulinha e todos que estão envolvidos no sistema inclusive a federação sugere que seja feita até um rodo de gestão ou uma comissão para que essas pessoas de subsídio para elas poderem trabalhar junto com essas comunidades então eu peço a vocês que tem que cuidar dessa situação porque é complicado depois que tem o vazamento é anos e anos para recuperar o meio ambiente então deputado eu quero agradecer e parabenizar a senhora e o Instituto por essa iniciativa muito obrigado a todos muito obrigado Ivo eu quero também agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente está conosco também o Movimento Nacional de Luta pela Moradia IBR Cidades SC aqueles que nos assistem pela TV AU pelos canais do Youtube da Alesc e do Mandato pelo Facebook e pelo Instagram fala agora para a gente representando meu querido amigo Padre Pedro a Tânia Eslongo que é advogada e assessora parlamentar do Padre gostaria de cumprimentar a deputada Paulinha saudando por esse momento importante dessa proposição dessa audiência acho que é mais um passo necessário para toda essa articulação que o Instituto Arraiara já vem desenvolvendo juntamente com os diferentes movimentos aqui em Santa Catarina e que com certeza precisamos juntar todas as forças políticas toda a sociedade para que a gente possa enfrentar mais essa dificuldade esse grande problema que se avizinha e que não é o único que bom se fosse e que nós precisamos de toda essa organização e precisamos cada dia mais ganharmos mais pessoas para essa luta porque já vivemos uma emergência climática e uma emergência sanitária no nosso planeta e que já temos bastante dificuldades a serem enfrentadas e nós não precisávamos nesse momento em que como bem disse o Juliano outros países já estão fazendo um outro debate nós já precisamos estar fazendo o debate da transição energética precisamos estar fazendo o debate de um outro modelo de produção e consumo do nosso planeta e nesse sentido o mandato do deputado Padre Pedro tem um compromisso deputada Paulinha e demais na mesa com a questão ambiental com a questão dos direitos humanos porque isso se implica com toda a vida com toda a vida da região costeira esse esse leilão vai cada vez mais já temos muitas dificuldades professor Paulo enfrentamos muitas dificuldades na região costeira a questão da pesca artesanal da questão da de toda a poluição enfim de tudo que o homem está fazendo com o nosso meio ambiente com o planeta com toda com todos esses elementos que se transformaram em mercadoria e que a gente está destruindo a cada dia então dizer que não tem plano B não tem milagre dizer que o nosso compromisso de cada um e cada uma de quem está nos assistindo cumprimentar cada um e cada uma que está acompanhando também essa audiência que é um passo importante e dizer que nós precisamos ter atitudes precisamos ter mais ação porque o que está se avizinhando e nós já estamos sentindo deputada Paulinha Ivo Marquito nós já estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas e os efeitos são devastadores os efeitos são assustadores e nós precisamos estar aqui deputada Paulinha fazendo um outro debate que outro debate é esse nós precisamos mudar este modelo que está aí este modelo é um modelo de morte esse é o modelo da ganância do lucro do acúmulo para poucos e a grande maioria da população do povo e aí a gente está vivendo uma pandemia que é a consequência disso uma emergência sanitária que é a consequência de toda essa degradação de toda essa desconexão com o meio ambiente e com a vida e o nosso mandato o lema dele deputada Paulinha é em defesa da vida e em defesa desta vida de todas as vidas do planeta que nós todos precisamos nos juntar homens mulheres do campo da cidade todas as ideologias diferentes de todas as cores nós precisamos nos juntar porque não vai ter mágica não vai ter milagre vai precisar de atitude de ação de articulação e só nós os humanos e humanas podemos fazer esta mudança só nós podemos mudar esta engrenagem e construir um projeto de vida então em defesa da vida nós nos juntamos a este movimento o deputado tem toda uma luta nessa questão ambiental muitos projetos importantes e é possível deputada Paulinha Santa Catarina poderia e deveria sair na frente antes poderíamos ser um estado que trabalhasse a agroecologia que pudesse trabalhar de forma mais organizada uma economia mais solidária nós poderíamos cuidar mais da nossa da questão da segurança alimentar porque a consequência desta pandemia e as consequências das mudanças climáticas vão afetar tudo isso e nós precisamos estar fazendo este debate essa casa precisa aprofundar mais toda essa questão do projeto da mudança da transição energética da transição do modelo de produção e consumo nós precisamos aprofundar e precisamos criar isso e para isso precisa que o governo do estado que todos os deputados e deputadas que todas as casas aqui está o marquito da frente ambientalista ou seja que todas as sociedade se juntem para a gente pensar essa saída juntos então em defesa da vida devemos dizer não a essa 17ª rodada chega de combustíveis fósseis precisamos pensar outras saídas e tem outras saídas muito obrigada obrigado Tânia muito obrigada pelas tuas palavras Marquito deixa um recadinho para a gente representando todos os vereadores por favor obrigado deputada Paulinha queria cumprimentar todos e todas muito importante esse debate e parabenizar a Assembleia Legislativa e a deputada Paulinha por estar protagonizando junto com o deputado Padre Pedro essa urgência e por ter recepcionado e ouvido as organizações da sociedade civil que se comprometem com o controle social como o Araiara como o Observatório Marquito deixa eu só te interromper por uma razão só para deixar esse informe dos oradores chamados para fala na audiência o Marquito é o nosso último orador dessa fase o que eu quero durante o decurso do tempo que ele estiver falando eu sugiro que as pessoas que tenham dúvidas perguntas que queiram se manifestar aproveitem para nos buscar pelas redes sociais para que a gente possa franquear as perguntas a quem pode nos auxiliar nos socorrer nesse momento e quero dizer a todos que o Marquito além de vereador aqui na capital ele é coordenador da frente parlamentar ambientalista nacional não é Marquito e por isso que ele também está tão engajado junto com a gente aí nessa causa desculpa te interromper Marquito tranquilo acho que eu estava falando da importância das organizações da sociedade civil que mesmo sem os mecanismos de controle social se levantaram e trouxeram a luz à sociedade esta problemática então Arayar o Observatório do Petróleo que tem aí que temos aí como organizações que estão fazendo esse papel então parabenizar parabenizar a Universidade também Federal Santa Catarina professor Paulo Horta e também cumprimentar aqui todas as colônias de pescadores que estão aqui representadas pelo seu Ivo aqui conosco mas que estão aqui também no plenário acompanhando quero cumprimentar também a minha companheira co-vereadora Lívia que acompanha aqui a nossa sessão e que já dá um informe ontem na sessão da Câmara Municipal nós aprovamos uma reunião ampliada deputada Paulinha no âmbito da Comissão de Meio Ambiente em conjunto com a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara de Vereadores de Florianópolis para debater esse tema nós temos uma data pré-estabelecida do dia 30 de agosto às duas horas da tarde que nós estamos construindo para realizar esse debate no âmbito do município de Florianópolis queria destacar alguns pontos especialmente por essa função hoje como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil que tem um diálogo com a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal e que nós fazemos um apoio tem um apoio da ANAMA também Associação Nacional das Entidades do Meio Ambiente do país fundamental porque convocar os vereadores e vereadoras da região afetada direta e indiretamente para tomar esse acúmulo teve aqui uma reunião ampliada convocada pela deputada Paulinha com os vereadores e vereadoras da região e prefeitos também mesmo assim nós ampliamos esse debate porque acho fundamental sairmos dessa audiência pública com a carta de Florianópolis que se posiciona diante da ausência dos mecanismos garantidos de participação social e de informação suficiente para que esse tipo de empreendimento ou esse tipo de atividade no caso o 17º leilão aconteça e tem ausência tem realmente robustez o questionamento legal sobre esse processo e aí eu acho que é fundamental e por fim a gente demonstrar a importância dos mecanismos que hoje nós conseguimos ter na nossa legislação que é para além do licenciamento ambiental as etapas prévias desse processo do leilão que não estão sendo cumpridas não é aceitável nós termos esse tipo de leilão acontecendo que impacta tantas pessoas que vai impactar aqui uma atividade econômica social como a pesca artesanal pesca industrial mas mais do que isso um litoral que ele é central para o desenvolvimento das espécies marinhas de todo o oceano atlântico como foi bem muito bem colocado e por que que é fundamental essa região porque ela é composta dessa característica manguezais sistemas lagunares é uma encosta totalmente recortada que é necessária para que a reprodução dessas vidas e a alimentação da reprodução da vida marinha mas mais do que isso que tem um impacto direto então eu queria chamar isso porque de toda forma a gente observa que as populações costeiras têm sofrido demais deputada Paulinho a gente tem observado sempre pagam a conta seja por um cabeamento seja por um empreendimento instalado numa região seja por um grande empreendimento que é esse que vem aí de forma assustadora trazer esse fantasma para o litoral catarinense então eu queria pedir que a gente consiga sair daqui para além da carta também com encaminhamento ao próprio governador que se manifeste que faça um questionamento junto ao processo de leilão dessa 17ª rodada que exija as etapas que antecedem o processo de leilão que é no mínimo as consultas públicas no mínimo os estudos prévios que estabelecem as condições ou não dadas para leiloar esses 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 blocos de exploração do petróleo então queria propor isso quero aqui convidar todos e todas para também acompanhar lá na Câmara Municipal essa reunião ampliada da Comissão de Meio Ambiente e pode contar aí com a Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil para a gente dar continuidade a esse processo antes do dia 7 de outubro e que consigamos todos unidos suspender esse processo de leilão dessas duas bacias aqui da região obrigado muito obrigado Marquito olha só gente eu estou recebendo algumas perguntas antes de a gente ir para os encaminhamentos sinais eu acho relevante a gente trazê-las aqui tem uma pergunta que eu gostei tanto é de Taylu Nascimento duas perguntas ele faz por qual motivo um cidadão catarinense defende esse leilão qual seria o benefício para o Estado e também pergunta o que seria um impacto ambiental positivo vocês querem responder o professor ou vocês dois basicamente a pergunta tem a ver qual seria o interesse quem é que defenderia o que teria por trás disso e tem também outro comentário já vou aproveitar para fazer do vereador Henrique de Joinville precisamos mais poços de petróleo e precisamos deles em Santa Catarina não podemos justamente ser um Estado que investe em outras tecnologias estas ditas energias renováveis essa é a pergunta também do vereador Henrique de Joinville que é parceiro nosso aí nessa causa se vocês quiserem comentar as perguntas está respondendo aqui o vereador essa última pergunta é óbvio que o Estado de Santa Catarina tem hoje todas as condições de liderar a transição justa a produção de energias renováveis com justiça social com justiça ambiental gerando emprego renda e desenvolvimento e tudo isso atrelado a baixas emissões de gases de efeito estufa e obviamente trazendo um conjunto de situações que coloca o Estado à frente de outras subnações de outros Estados brasileiros até mesmo de outros países vereador a competição hoje do mercado internacional vai definir que Estados que países estarão à frente e liderando a grande revolução verde a grande revolução energética onde o consumidor hoje escolhe adquirir milho soja leite alimento desde que isso cumpra um quadro de emissões climáticas que isso tenha respeito à vida respeito à sociedade quando isso é colocado em risco tudo é colocado em risco os exportadores perdem os produtores perdem a sociedade perde o mundo perde em relação aos interesses tem outras pessoas aqui na mesa o professor Paulo Horta e a Nicole querem dar suas contribuições obrigado pode ficar à vontade professor obrigado deputada e juliano acho que é muito importante nós dialogarmos com essa com essa falsa promessa de impactos positivos de fato acho que nós podemos esperar para curto e talvez médio prazo algum alento para as questões econômicas mas são alentos de superfície porque como o Juliano muito bem esclareceu na sua apresentação toda matriz baseada no consumo e estruturada em combustíveis fósseis está sendo por necessidade do sistema capitalista abandonada está sendo abandonada rapidamente nessa semana deputada Paulinha aconteceu na semana que passou já aconteceu o encontro do painel intergovernamental para as mudanças climáticas físicos climatologistas se reuniram e acendem um alerta vermelho ou seja o tempo para efetivamente buscarmos alternativas a esse modelo de geração de energia por exemplo está se esgotando os países Estados Unidos o bloco europeu a Ásia todo mundo correndo na direção contrária e o Brasil agora coloca em leilão 92 blocos o que é suficiente usando valores muito conservados para dobrar triplicar ou quadruplicar as emissões do Brasil em 2030 por exemplo quando nós já éramos para estar emitindo muito menos segundo os nossos compromissos internacionais e isso é prejuízo econômico para 2030 porque quando nós rompermos os nossos compromissos internacionais todo o mundo globalizado vai olhar para esse país e por que não para esse estado como um párea e vai colocar a gente no cantinho de castigo ah não de vocês a gente não compra e é por isso que eu digo que qualquer impacto positivo é falácia nesse contexto de século 21 aonde as mudanças climáticas ganham a pauta do mundo todo ou no mínimo né professora e deputada Paulinha e o representante Tânia do deputado padre Pedro pode haver ainda interesses escusos ocultos em outros lugares que querem atrasar o desenvolvimento sustentável querem atrasar o estado de Santa Catarina e nos colocar num risco que não é nosso então há aí outras razões vou lembrar bem a todos quando por exemplo a Rússia colocou um embargo sanitário em relação ao suíno desse estado outros embargos podem vir e nós não precisamos assumir esses riscos de que outras nações importadoras por causa de uma decisão equivocada vem a trazer embargos econômicos ou embargos sanitários ou embargos climáticos aonde o pequeno agricultor a agricultura familiar desse estado o pescador será novamente vítima então a gente faz esse alerta de que essa possibilidade ela existe e nos lembra o passado aonde centenas de famílias sofreram por causa desses embargos obrigado eu queria aproveitar deputada só acrescentar na questão dos impactos e dos interesses acho que a pergunta ela realmente provoca uma discussão importante os interesses eu queria lembrar aqui todos e todas em 2017 houve uma medida provisória que nós apelidamos de mp do trilhão que foi convertida na lei 13.586 de 17 que isentou de imposto de renda todas as petroleiras a atividade petroleira hoje não paga imposto eu pago todos os comércios pagam a pesca paga todos e todas pagam seus impostos mas a indústria petroleira não então eu inclusive questiono os interesses quando a gente fala quem tem interesse em defender as únicas pessoas que tem interesse são aquelas vinculadas a essas indústrias e que são poucas o emprego que é gerado é um emprego extremamente qualificado é uma ilusão dizer que essa indústria vai trazer algum tipo de desenvolvimento para uma economia que já existe já é pujante já emprega famílias emprega pessoas e a respeito dos impactos eu queria acrescentar só mais um nós falamos muito dos impactos diretos no caso de um vazamento de petróleo ou os impactos na produção de peixe mariscos e etc mas existe um impacto que a gente está discutindo aqui que o professor Paulo Horta trouxe da questão dos compromissos de clima onde se nós continuarmos emitindo e queimando combustíveis fósseis que é o caso do petróleo e do gás nós vamos contribuir para que as mudanças climáticas fiquem cada vez mais graves isso também vai impactar a disponibilidade hídrica alimentar e os eventos climáticos extremos que como o professor Juliano falou que no relatório do Ministério de Minas e Energia diz que não existe eventos extremos aqui em Santa Catarina ele realmente diz isso? esses eventos que não existem mas que todos aqui já vivemos como tornados ciclones e várias secas, chuvas, enchentes todos esses eventos vão somente se agravar é isso, obrigada obrigado Nicole eu quero também agradecer a presença do Lino Pérez ex-joreador e professor aposentado da UFSC que nos acompanha o Marco Alves pergunta quantas espécies vão sofrer com o leilão e eu quero também aproveitar antes de vocês responderem o Marco dizer que nós temos também uma presença aqui ilustre do ex-deputado Salum nosso amigo ele quer fazer uma pergunta a palavra é tua meu irmão boa tarde deputado eu nasci numa cidade que já vem pagando muito caro Florianópolis aqui nada pode nada pode nada foi e eu estou surpreso com as manifestações mas eu não vi a parte técnica até agora para justificar o prejuízo que Santa Catarina pode levar se não houver uma operação dessa só se fala em prejuízo de vazão de gás de combustível quantos milhões quantos trilhões Santa Catarina não ganharia com isso quais os recursos que poderiam os senhores estar lutando nesse momento através desta exploração para salvar o nosso meio ambiente que é precário eu moro perto de um rio que o esgoto sai aberto eu não vejo nada eu vejo só falar eu não vejo procurar limpar esses rios eu queria tecnicamente em nome dos catarinenses Rio de Janeiro ficou milionário com a exploração do petróleo o Brasil até hoje briga por essa verba que está lá tecnicamente onde é que está o perigo será que essas empresas que vêm gastar uma fortuna milhões e milhões na arrecadação para perfurar será que eles são tão ruins assim que pode contaminar o mar obrigado antes até de passar a palavra para vocês responderem pessoal eu queria dizer que a ANP foi convidada entramos em contato a nossa assessoria enfim eles optaram por não participar da audiência é importante que a gente destaque que o convite foi feito a agência dando uma resposta ao senhor é óbvio que o mundo hoje passa por um modelo de uso de combustíveis aonde quando esses poços eventualmente iniciarem a sua produção daqui 7 10 anos metade do planeta não vai estar mais consumindo petróleo nem gasolina nem diesel e essa escolha não é nossa essa escolha é uma escolha de mercado global de escolha de mercado mundial ou seja se vem de hoje um sonho de que haverá lucro que haverá impostos que não existirão então primeira coisa é essa o tempo de exploração desses blocos ele ficou lá atrás porque produzir para quem para o mercado que vai inexistir na sua aquisição na sua importação esse é um dos pontos o segundo é a atividade quando iniciada ela vai criar desde o seu início danos econômicos ao estado perda de trabalho perda de renda e perda de impostos e eventual rendimento desses ganhos só se dá no seu futuro ou seja daqui 7 10 anos quando da atividade de explotação alcança a sua capacidade comercial ou seja pergunto ao senhor já devolvendo como é que vamos fazer com que os municípios e o estado passe a ter uma redução de arrecadação de perdas de emprego e de renda nos próximos anos quando não haverá nenhuma compensação nesse sentido apenas já te respondendo o segundo aspecto é qual a resposta que daremos para a indústria da pesca e do turismo desse estado quando todos os estudos já apresentados comprovam que haverá uma perda maciça de produção dessas atividades quem que vai pagar essa conta é a indústria do petróleo que vai pagar essa conta para o setor produtivo da pesca e do turismo desse estado já sabemos que não porque isso não aconteceu e não acontece em nenhum país do mundo então a interrogação é a atividade econômica ela é importante no desenvolvimento econômico mas no lugar certo no estado certo na região certa infelizmente pela primeira vez nesse país não foi realizado essas pesquisas e esses estudos e essa interrogação que nós colocamos nenhum país sério nem os Estados Unidos França Alemanha faz prospecção em áreas que traz dano econômico e dano ambiental dessa magnitude eles simplesmente não fazem eles proíbem eu tenho certeza que um estado sério também não faz isso porque está comprometido com o povo está comprometido com o meio ambiente está comprometido com uma atividade econômica que seja tecnicamente viável o que infelizmente no caso dessas regiões onde foram escolhidas não se adequa e essa e essa questão não é uma questão política é uma questão técnica no Brasil inteiro várias regiões onde há disponibilidade de petróleo e gás e que já se demonstrou serem incapazes ou inseguras elas não são realizadas não é só aqui no estado de Santa Catarina em diversos estados eu poderia fazer uma pergunta para o senhor eu muito naturalmente estou falando em nome do povo né claro pode querido os senhores estão aqui para esclarecer estudaram sobre isso eu não estudei eu sinto na pele eu queria perguntar para o senhor me dá dois exemplos onde essa exploração causou um caos no mundo o senhor também fala de expectativa de 10 anos que não vai ser isso vai ser a ólica vai ser isso eu também tenho que acreditar nos 10 anos como eu posso acreditar que o país vai ter um grande registro com certeza os Estados Unidos no Golfo do México há 20 anos atrás por exemplo onde uma região tinha a maior produção de mariscos da marina e cultura que fornecia esse alimento para todos os 435 milhões de norte-americanos e exportava isso com um único acidente acabou com a atividade comercial e econômica de mais de 3 mil empresas desempregando um meio milhão de norte-americanos e passado 20 anos desse acidente não existe mais atividade nesse sentido dezenas de cidades passaram a ter um vazio aonde se não tem atividade não tem vida econômica as casas as residências dessa costa do México nos Estados Unidos deixou de existir e nós estamos falando dos Estados Unidos com detalhe isso quase levou a falência a Texaco que pagou na justiça norte-americana a maior multa ambiental e o maior prejuízo a dezenas de cidades e a milhares de empresas e de trabalhadores esse é o melhor exemplo que temos que dar que é o caso dos Estados Unidos que acabou com a marina e cultura na costa do México e tenho certeza que lá se aconteceu isso com todos os rigores ambientais controles e fiscalização aqui no nosso país avocarmos a nós que isso não vai acontecer e que é impossível acontecer eu acho que não vem ao caso eu quero o professor pediu para contribuir com a resposta quero agradecer ao Salom que permite que o debate floresça também nesses sinais e dá oportunidade para a gente esclarecer todas as questões deixa eu só fazer uma ponderação aqui com 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 vocês não esqueçam de responder a pergunta de quantos peixes serão extintos do Marco que é igualmente relevante e dizer que de fato assim nós não estamos falando de pré-sal isso não foi dito no início da nossa fala eu acho mas é relevante que nós não estamos falando de pré-sal que são áreas previamente já estudadas nós estamos falando de um leilão de exploração de petróleo que ele tem exatamente eu não sei se o Salom estava nessa hora mas é exatamente em cima do mesmo mapa da pesca na mesma região onde a gente tem atividade pesqueira em exercício professor se quiser contribuir eu queria começar para poder chegar a dialogar para o senhor o Salom começando então pelas espécies vou deixar os números para você mas eu queria falar que quando a gente efetivamente coloca um xenobionte uma substância tóxica como essa num ambiente qualquer ela obviamente tem uma consequência por exemplo no nosso litoral esses barcos vão transitar intensamente entre as plataformas e os portos alimentando um conjunto de atividades nessa região costeira todo esse processo ele vai disseminando ao longo do seu curso especialmente nas áreas focos que é a plataforma e as áreas de desembarque muitos e muitos impactos ao fazer isso não é só uma espécie que está em ameaça é um efeito cascata porque nós o que vamos perder é os berçários são aqueles ambientes que efetivamente guardam aonde a vida acontece a vida e dessa vida dependemos todos nós e à medida que isso acontecer começa o diálogo na sequência com as questões econômicas olhando além daquilo que o doutor Juliano coloca olhando para as outras nações que fizeram do óleo e gás motores fundamentais de desenvolvimento a gente não vê grandes modelos de prosperidade inclusive infelizmente não é o caso do nosso estado do Rio de Janeiro aonde a pobreza está explícita as favelas só crescem e só cresceram independente dos ditos royalties que ficam na mão de muitos poucos então à medida que isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro ou seja nós não precisamos ir muito longe foram décadas de exploração e a miséria aconteceu a miséria se consolidou se cristalizou nas favelas crianças estão sendo mortas a todo tempo por uma violência policial que só alimenta um ciclo vicioso ou seja esse modelo não resolveu não resolveu no Brasil não resolveu nos Estados Unidos não resolveu no Oriente Médio não resolveu em lugar nenhum só alimentou a miséria nós tivemos também importante lembrar um incidente que ocorreu no Brasil em terras brasileiras em 2019 no litoral nordestino que liquidou com toda uma comunidade nas suas expectativas econômicas e inclusive na pesca artesanal enfim acabou simplesmente acabou acabou virou a página Macaé hoje vive um processo de empobrecimento que é dolorido até de acompanhar eu digo para vocês porque eu tenho uma filha carioca ando volta e meia vez por outra pelo Rio de Janeiro hoje o Rio de Janeiro tem eu vim de uma reunião recente com o secretário de desenvolvimento sustentável econômico de lá eles tem 8 mil pessoas morando na rua 8 mil pessoas somando a população de rua do Rio de Janeiro com todos os milionários royalties que os serviram eu não sou contra a exploração do petróleo e ponto não é porque eu quero e não é uma questão ideológica ou é mas não partidária não é uma questão segmentada é uma questão de parar e pensar o que nós queremos para o nosso futuro o PIB do turismo hoje representa 12% da economia porque que Santa Catarina é o maior polo pesqueiro do Brasil e não é o Rio de Janeiro com a vasta costa que tem por uma razão em grandes áreas do Rio de Janeiro a pesca foi inviabilizada foi morta é uma escolha de economia eu penso que na minha visão nós temos matriz econômica diversificada o suficiente no nosso estado para não precisar desse tipo de exploração a gente tem outros meios econômicos de sustentar o nosso estado mas eu nem advogo e eu quero aqui deixar claro já indo para os encaminhamentos finais eu não advogo neste momento pelo que eu acredito eu advogo para que para que o governo federal a ANP entenda que esta decisão sobre as nossas águas não pode ser tomada sem que a comunidade catarinense seja ouvida a audiência pública que exige a lei não foi feita no meu ponto de vista é invalidada uma audiência no Rio de Janeiro em que nenhuma autoridade competente nenhum prefeito de uma cidade nenhum vereador nenhum pescador nenhum governador um senador da república absolutamente ninguém sabia da existência dessa ação um curso aqui do governo federal a mim eu não consegui uma explicação da ANP até hoje a mim o que me passa pela cabeça é que o governo federal na sua crise fiscal precisa se capitalizar e escolheu aqui Santa Catarina aleatoriamente para arrumar alguns trocados e resolver o seu problema o seu problema de contas não consigo enxergar outra hipótese do porquê que as coisas estão sendo levadas a termo é importante destacar no final dessa audiência que é a primeira vez na história do Brasil de todos os leilões que foram feitos que estudos técnicos não foram feitos e as orientações dos órgãos ambientais nacionais nós estamos falando do próprio IBAMA do ICMBio não foram levadas em conta não foram levadas a cabo é importante considerar que se nós tivermos essa exploração de petróleo dessa forma aqui 85% da nossa vida náutica desaparece morre liquida-se quem gosta de mergulho nunca mais vai ter a chance de ver um coral sabe e são muitas coisas que estão em jogo aí mas de todo modo o que eu peço hoje eu quero propor para vocês algumas medidas né que nós vamos tomar e na verdade não é nem propor é um convite para que vocês nos acompanhem o nosso gabinete vai protocolar amanhã uma notícia de fato para o Fernando Comim que é o procurador geral de justiça aqui no estado e para o Daniel Ricken que é o procurador-chefe do Ministério Público Federal para que estes organismos também com seus órgãos que discutem a questão econômica e ambiental possam prosseguir e acompanhar essa ação que pede o adiamento a interrupção o cancelamento desse leilão até que as etapas legais sejam cumpridas no mínimo isso né porque se tem alguma vantagem que eles venham aqui em Santa Catarina e nos falem Salom eles não podem é simplesmente nos colocar nessa situação que vai comprometer toda a vida do nosso litoral nos arrancar uma economia construída duras penas porque o governo federal precisa botar mais um dinheiro no bolso isso a gente consegue a segunda coisa que eu quero dizer para vocês a gente escreve uma carta ela foi redacionada pela minha equipe quero aproveitar para agradecer a Larissa essa menina cadê a Larissa a Larissa está por aí essa menina a Larissa eu digo que é uma menina ela é novinha a gente tem vinte e poucos anos acabou de formar você tem quantos Larissa vinte e cinco vinte e cinco anos a Larissa é uma apaixonada pela causa ela fez da vida dela nos últimos tempos isso aqui né nós mandamos comunicado para todas as escolas de ensino médio dos trinta municípios atingidos para todas as universidades queremos fazer uma rodada de palestras com os estudantes eu não sei vocês mas eu tenho muita confiança nas gerações mais jovens eles parecem que parecem não eles são melhores do que nós eles têm mais sensibilidade e empatia com as questões de preservação então assim nós também queremos propor uma ideia que surgiu no gabinete que em cada em cada ambiente escolar de ensino médio em cada universidade alguém de nós pudesse fazer uma fala com os estudantes com os professores eu acho que é um ambiente em que a gente pode também trazer essa discussão à tona a Larissa ela também escreveu para a gente uma carta que a gente chamaria de carta de Florianópolis que subsidiará o nosso abaixo-assinado que vai menciona as pessoas que falaram nessa audiência menciona os mais de 150 participantes que tivemos a quem eu quero agradecer muito eu recebi muitas mensagens aqui de agradecimento pelo alerta que está sendo promovido e a carta base se vocês quiserem eu posso fazer a leitura mas ela repete eu vou fazer só uma leitura no final porque ela repete incontestavelmente aquilo que foi dito fala da questão do leilão do nosso potencial econômico turístico e pede o seguinte desse modo apela-se ao governo federal e agência nacional do petróleo e gás a realização de uma audiência pública com devida amplitude em nível nacional que o tema carece com a participação dos representantes dos estados envolvidos e pede a suspensão imediata da 17ª rodada da NP até que sejam conclusos todos os estudos técnicos referentes ao tema que são indispensáveis também evidentemente a participação dos catarinenses que é indispensável para que os catarinenses possam discutir e decidir sobre o futuro do seu estado é isso que a carta pede e a nossa ideia realmente é tentar mobilizar o maior número de assinaturas possível para que alguém possa nos enxergar uma terceira medida Marquito eu acho é continuar estimulando que câmaras de vereadores façam audiências públicas para o tema inesgotavelmente numa parceria com os pescadores os pescadores estão muito preocupados eles estão muito aflitos eles contam com a nossa representação o Ezequiel é um é um dos poucos que a gente tem eleitos hoje no estado que representa pesca em Tijucas então essas vozes a gente tem que fazer florescer contar também contigo Frank com toda a unidade que vocês podem promover no colegiado estadual de pesca para que a gente possa alcançar também um número de assinaturas significativo e por último é a nossa participação na ação judicial que já foi que já está assistida para que quem sabe um volume significativo de interessados nesta mesma ação possa ser um instrumento de sensibilização de quem vai fazer o juízo dessa causa no momento final eu não sei quem é quem que ficou o desembargador responsável porque agora a gente recorreu ao TRF4 foi isso? mas de qualquer maneira a gente também vai disponibilizar o que é que tem que ser feito para quem quiser acompanhar no processo como amigo escuro é o juiz é Luiz Alberto ah o Alberto do Luiz Alberto Azevedo Alvale desembargador federal relator então é essa pessoa que a gente também tem que encaminhar os nossos pleitos feito esses encaminhamentos nós vamos encerrar com um vídeo que chegou por nós aqui pelas mãos o vídeo está pronto para ser exibido e antes do vídeo só eu faço um questionamento se alguém da mesa tem alguma sugestão complementar a essas medidas que a gente toma eu tenho uma sugestão deputada que a gente agradecendo demais mais uma vez a Araiara a senhora e o padre Pedro por essa oportunidade informar primeiro que um programa de extensão que nós temos lá o Equando Sustentabilidade vai disponibilizar uma nota técnica evidenciando elementos regionais para essa discussão jurídica nós temos alimentado e amanhã vai se dar uma nova live para discussão do tema com técnicos que por exemplo presenciaram e estiveram à frente do desastre de 2019 e contaremos com a nossa colega Tânia amanhã à noite às 19 horas no YouTube Equando Sustentabilidade e que esses elementos que a Araiara traz e que a academia está trazendo que eles venham serem motivadores de uma grande reunião com todos os nossos deputados ou que pelo menos todos eles estejam convidados para uma conversa sem hora para acabar aonde todos esses elementos possam ser colocados na mesa não é os pontos eventualmente positivos se é que eles existem mas o que estamos perdendo de primeiro recebemos todos os impactos que virão e perdemos a oportunidade de assumirmos a vanguarda em fontes alternativas de energia a gente também agradece as quase 200 mil pessoas deputados nós transmitimos também nas nossas redes sociais 186 mil catarinenses em 39 cidades de Santa Catarina que fizeram acesso dessa transmissão preocupados com essa questão o que isso significa isso prova de forma objetiva que o catarinense tem exposto as suas ideias preocupados com o seu direito a municípios que forneçam o seu pescado que essa atividade da pesca permaneça e o impacto ao turismo alguns deles um deles que é o Robertson lá do do Vale do Itajaí e que tem casa das suas famílias ali em Porto Belo mandou uma mensagem para nós e nos perguntou Juliano o que que o que que nós podemos ainda fazer eu acho que a informação o debate e a participação de todas as casas legislativas das câmaras de vereadores e o encaminhamento disso numa análise de que a pesquisa que a Agência Nacional do Petróleo deixou de realizar e que infelizmente nos traz essa grande interrogação no dia de hoje seja realizada para que esse Estado e os municípios não sejam afetados por uma aventura então em nome de todos os quase 200 mil catarinenses que assistiram essa audiência pública nas nossas redes sociais nosso agradecimento aos voluntários a todos os movimentos a sociedade a academia mas especialmente essa casa legislativa aonde dois deputados tiveram o dever democrático mas a responsabilidade de defender os seus eleitores e defender o povo de Santa Catarina então mais uma vez obrigado deputada Paulinha deputado Padre Pedro pela coragem e pela determinação e pelo caráter de vocês dois de terem e desejarem uma Santa Catarina para todos obrigado obrigado meu amigo eu quero antes de passar a palavra para o Marquito também aproveitar para agradecer lembrar que esta audiência gente ela não foi aprovada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente ela foi aprovada pela Comissão de Economia da Casa então eu quero agradecer por quê? porque a questão ambiental ela já está tão clara como água que a gente não precisava nem a gente pediu mesmo que a economia também se envolvesse e eu quero muito agradecer o deputado Jair Mioto e todos os membros da Comissão de Economia que aprovaram por unanimidade essa audiência que se realiza aqui dizer que embora nós estejamos apenas eu e o Padre Pedro nesse momento mais engajados mas eu faço assim eu tenho em mim um sentimento que outros colegas dessa casa vão se engajar junto conosco Juliano porque o que de fato é isso a gente tem que alardear esse tema para que as pessoas realmente entendam que sim nós estamos correndo sérios riscos Marquito Obrigado deputado Paulinho eu queria sugerir que esta carta ela fosse enviada também para todas as câmaras de vereadores da região atingida com essa provocação para que seja realizado as audiências públicas reuniões ampliadas sugiro também em que a gente provoque e envie de certa forma para a Agência Nacional de Petróleo eu acho que é fundamental a gente fazer essa provocação direta e orientar que as câmaras municipais façam isso também com seus encaminhamentos das suas atividades municipais eu acho que é fundamental para ver que tem mobilização acontecendo e pedido que realize realmente os estudos prévios e especialmente as consultas públicas e que se não suspenda o processo de leilão do dia 7 de outubro boa adorei a sugestão eu vou pedir para que a taquigrafia conste na ata e também que conste a nossa carta a carta de Florianópolis Lívia em teu nome eu quero agradecer todos os servidores da LESC que ficaram conosco que se envolveram que participaram não só apenas com seu trabalho técnico mas também com seu coração aqui por essa causa muito obrigada tá meu amor dito isto encaminhamentos feitos eu dou para encerrada essa audiência pública e que Deus nos abençoe que nós tenhamos força fôlego voz para impedir essa essa degradação toda que que se promove por meio dessa iniciativa que Deus permita que a gente tenha êxito se for da vontade dele nós vamos vencer valeu obrigado gente ah o vídeo o vídeo agora o vídeo né eu já ia dizer já ia todo mundo embora e não ia assistir o vídeo meu Deus vídeo da Lívia abra a cabeça impacto ambiental deixe em paz o sonho das baleias haver as aves que mergulham sem voltar nesse mar de mil olhos amar mar sem petróleo espécies raras de animais em extinção colocaram a vida da marinha em leilão desrespeitando um santuário natural e tudo em nome de poder e capital vão faltar recursos hídricos e alimentícios eventos climáticos e a fauna é o primeiro indício é o início de uma transformação e quem é a favor da vida não é a favor da exploração abra a cabeça impacto ambiental deixe em paz o sonho das baleias haver as aves que mergulham sem voltar nesse mar de mil olhos amar mar sem petróleo campanha mar sem petróleo instituto arayara e observatório do petróleo e gás apoia essa causa de sirva o o o o o e o